Bom dia, amiga! Tudo bem, amiga? Espero que vocês estejam bem. Bom dia, porque pra mim é dia, é bom dia, é de cedo, é de manhã. E hoje nós vamos fazer aqui uma rotina facial, testando um produto da dona Abelha Rainha Maravilhosa. O lançamento aí na nova campanha, que é a nossa campanha julho, agosto e setembro, com essa capa aí, linda aqui, super colorida, fazendo aí a propaganda da linha intimamente. E já começa deixando um like do amor. Deixe o nosso like do amor, que é super presente aqui nesse canal maravilhoso. Like do amor, se inscreve no canal se você gosta da Abelha Rainha, se eu estou conhecendo, comecei a revender. Cara, você tem que se inscrever nesse canal aqui, porque está no canal certo, tá bom? Vou fazer uma rotina e uma makezinha bem simplesinha, assim, pro dia mesmo. E vamos falar um pouquinho da nossa linda, que está aqui, olha, cara, da Rinoville, ó. É aquele novo serum deles. Comprei da Cintia, beijo Cintia, Cintia Multimarcas. Comprei dela, levou pra mim. E vamos ler um pouquinho sobre ele, o que ele promete, né? Sempre viva, mas ácido ferúlico. A união destes ativos poderosos aumenta a produção de colágeno, amei, e funciona como um antioxidante, prevenindo radicais livres e combatendo o envelhecimento precoce. Já vi que dá pra passar também na área dos olhos, gostei, né? Fala aqui que na área dos olhos, nesse bigode chinês também, no rosto, na testa, onde tem a linha de expressão, né? Renoviu ser um renovador celular de R$46,99, está por R$29,99, gente, muito barato. Aqui está o nosso querido do dia. Vamos testar, né, amiga? Vamos testar. Eu estava vendo aqui, gente, que eu não tenho tônico. Não tenho tônico da Abelha Rainha. Você acredita que eu não tenho tônico? Estou pensando em comprar esse tônico aqui, ó. Eu até marquei, ó. Vou comprar esse tônico da Acneal aqui, ó. Está na promoção também, mas não por isso. É que eu quero testar mesmo, porque eu amo sabonete e eu nunca testei o tônico, gente. Então eu vou comprar o tônico pra estar usando com vocês nas rotinas, nas rotinas. Então nós vamos fazer o quê? Vamos aplicar diretamente o Serum primeiro, depois eu vou vir com creme dia, que eu uso sempre. Então vamos abrir aqui o Serum. A caixinha vem falando o quê? Formulado com o extrato da flor de sempre viva e ácido ferúlico. Potentes antioxidantes que atuam no combate aos radicais livres e às células da pele. Por conter uma concentração maior de ativos que os cremes convencionais, o ser é indicado para prevenir e tratar linhas de expressão, rugas, flacidez cutânea e uniformizar o tom da pele. Pode ser usado todos os dias na pele, tá? E pelo que eu tô tá falando, pode ser usado dia e de noite também. Ó, ai que lindo, cara! Só tô com medo desse dosador aqui, porque o meu outro dosador do óleo nutritivo bagaçou tudo, vocês lembram, né? Só tô com um pouco de medo de quebrar esse dosador. Tomara que não. Mas olha, ele é branquinho assim, então eu vou começar já aplicando no rosto todo. Aí é geladinho, cheiroso! Ui! Tem o cheiro do sabonete de arras, que é a mesma linha, né amiga? Nossa, é muito cheiroso, muito cheiroso. Que emoção, né? Eu fico me sentindo rica quando eu passo esses celos no meio da cara. E vamos espalhar. Ele é muito fino. Nossa, muito cheiroso. E muito fino. Ó, já absorvendo na minha pele já. Você vai passando, ele já vai absorvendo, ó. Nossa, gente, absorve muito rápido. Muito rápido ele absorve. Que maravilha! Vai dar umas batidinhas... Já absorveu! Já tá seco! Dá umas batidinhas assim, ó. Pro creme entrar bem na pele. A pele absorver bem. Gente, secou! Não fica peguento. Aí é muito cheiroso. Acho que é mais cheiroso que o sabonete ainda. Mas o cheiro é o mesmo. Esse cheiro aqui é mais intenso. E olha, sequinha minha pele. Seca! Olha essa espinha, gente, que não sai nunca daqui. Enfim, adorei a textura. Super fininha. Deixa eu pegar o espelho aqui. Vou pegar pra ver mais de perto. É. Super fina. Não deixa a pele pegando. Não fica soltando aquelas pelinhas, sabe? Porque tem uns creme que a gente passa e fica soltando uns negocinho branco. Esse não fica, não. Mas é aquilo, né? Pra gente ver o resultado que ele promete. A gente tem que usar. E usar direitinho, gente. Ó, eu recebo muitas mensagens lá no Instagram falando... Não consigo ver o resultado com tal produto. Não consigo ver o resultado com... Vocês estão usando certinho? Vocês estão usando todos os dias? Usando pelo menos aí 20 dias direto pra vocês poderem ver o resultado. É o que eu faço quando eu uso produtos. Eu uso aí pelo menos uns 20 dias direto pra eu poder voltar aqui pra falar pra vocês. Ou lá no Instagram, né? Que nunca ela seria no Instagram. Dar o feedback pra vocês falando que se eu via com o resultado ou não. Tudo que é gradativo, gente, tem que estar ali, ó. Na insistência mesmo. E sem preguiça, cara. Sem preguiça. Eu também tenho preguiça às vezes. Confesso, eu tenho preguiça sim. Mas a gente não pode ter preguiça. Principalmente pra testar produtos. Pra gente poder ver o resultado que a gente quer. Tá? Eu vou seguir usando esse produtinho aqui. Vou ficar usando ele durante o dia. Porque a noite já tem outro kit à noite. Então eu vou estar usando ele durante o dia. Testando aí pelo menos 20 dias direto. E vou dar o feedback lá no Instagram. Tá bom? Então segue lá no Instagram que tem uma pastinha. Um destaque só da abelha rainha. Só com coisinhas da abelha rainha. Feedbacks fica tudo lá. Ok. Fiz isso. Vou passar aqui um creme área dos olhos. Esse cedo está aprovadíssimo. Dia sim, né? Primeira impressão eu gostei. Principalmente por ele absorver rápido na pele, né? Minha pele é oleosa. Então eu não gosto nada que fica pegando. E ele absorveu muito rápido. Super cheiroso. Uma textura fininha. Adorei. Vou passar aqui o Botox na área dos olhos, ó. Da Renovil também. Da mesma linha. Esse Botox eu vi resultado com ele. Eu estou usando ele já tem uns dois meses, né? Direto. Eu amo esse Botox. Ele diminui realmente linhas de expressão. Eu passo até no bigode chinês, eu passo. Pra tirar, sabe? A marcação aqui, ó. Até aí eu passo. Por muitas vezes. É que hoje eu não vou passar porque eu passei esse... Esse serum, que também é pra bigode, né? Chinês. Ó. Passo assim. Passo aqui em cima. Gente, hoje o dia está tão bonito. Nossa, eu acordo tão mais disposta quando está sol. Eu levanto. Eu tenho vontade de levantar logo, sabe? De fazer as coisas, não é? Nossa, quando está frio a gente não quer fazer nada. Eu, pelo menos, sou assim. Pronto. Passei aqui o Botox nos olhos. Na área dos olhos. Vou passar agora o serum, que também é da Renovil, ó. Aquele serum dia, que tem fator solar. Vitamina C e E. Já absorveu bem, né? O primeiro serum. Agora eu vou passar esse creminho aqui, que eu uso... Que eu uso durante o dia. Amo ele. Amo. Despaixão esse serum aqui, durante o dia. Então, aquele serum sempre vem antes do crôme, tá? Até porque esse daqui, que eu estou passando agora, tem filtro solar, né? Então, tem que ser por útil. Bom. Esse também. É outro serum que eu amo, que absorve muito rápido na pele. A pele fica geladinha, sabe? Eu adoro. E ainda faltou o tônico, né? Eu passei um outro tônico de outra marca, antes de vir gravar. Mas eu vou comprar aquele tônico lá. Aquele tônico da Acneal. Quem aí já usou o tônico da Acneal, comenta aí embaixo. Que eu quero comprar a Acneal, gente. O que mais fácil aqui é vídeo da Abelha Rainha. Estou trocando os nomes. Acneal. Tônico da Acneal. Pronto. Secou tudo. Agora, só pra mostrar pra vocês agora que eu já usei kit da Renovil. Gente, nem percebi. Fui pegando ali só. Usamos kit Renovil. Abelha Rainha. Maravilhoso. Agora, vamos fazer aqui uma makezinha bem rapidinha. Vou preencher minha sobrancelha com aquele duetinho da Shiny Colors, ó. Porque agora, já onde eu vou, eu vou fazer feira. E depois eu vou na casa da minha mãe. Vamos lá. Vou pegar aqui a corzinha mais escura. Que eu pego sempre. Às vezes, eu misturo a clarinha com a escura. E vou preencher aqui um pouquinho as minhas sobrancelhas. Só pra dar um... Como eu não vou passar a base... Só pra dar um preenchimento aqui na cara, né, amiga? Só um pouquinho assim, ó. Do meio pro final. Assim, ó. Tá vendo a diferença de um e de outro, ó? Fazendo o outro. Nossa, gente, muito bom esse serum, viu? Agora, tem aquela linha de arroz, amiga. Abelha Rainha não para. É Rainha só lançando coisas maravilhosas, gente. Eu quero aquele... Aquela linha de arroz, sabe? Água de arroz, né? Uma coisinha. Então, Abelha. Então, Abelha. Você, eu vou te falar, viu? Uma luta. A gente não tem paz. Quer comprar tudo. Pronto, amiga? Pronto, amiga! Vou passar um corretivinho. Corretivinho embaixo dos olhos. Agora que absorveu bem aqui o serum. Esse corretivo maravilhoso que eu amo. Já falei pra vocês que a única coisa que eu não gosto muito nesse corretivo é o cheiro dele. Mas ele é tão bom que você nem lembra do cheiro depois que você passa. Tão bom que é esse corretivo. Eu vou passar só ele. Tô passando ele, na verdade. Eu tenho outro que eu gosto mais. Mas o outro não tem mais, né? Tá fora de linha. Então, eu vou passar esse daqui, que esse daqui sempre tem na revista. Ó. Ele tem uma cobertura ótima esse corretivo. Eu só não gosto do cheiro. Tem um cheiro forte de química, sabe? E tá acabando esse. Vou esfumar com o pincel. Ó. Só pra tirar o ar de cansado, sabe? Olha. Olha essa cobertura, amiga. Desse corretivo. Que coisa linda. Parece que eu tô super maquiada, né? Quem for ver, vai achar que eu tô numa maquiagem só plena, nove horas da manhã. Ó. Assim. Só aqui mesmo. Só nada dos olhos. E vou vim com o pó pra dar uma seladinha nesse corretivo aqui. Cadê meu pó? Que agora tá tudo organizado aqui. Tá fácil de encontrar. Depois do meu gaveteiro. Passar o pó da Shine. Eu também não gosto muito dele, que eu acho ele meio cinza. Mas só tenho ele. Então vai ele mesmo. Ó. Fazer assim. Só pra selar esse corretivo. Olha só, gente. Não parece que eu tô super maquiada? Mas não tô, amiga. Só corretivo. E blush. Ah, não. Rímel. Vou passar um pouquinho de rímel. Esse, ó. Só um pouquinho. Só pra tirar o pó do rímel. Do cílio, sabe? A gente passa pó. E fica aqueles... Fica nos cílios. Então eu vou passar só um pouquinho assim, ó. Eu gosto desse rímel aqui da... Da abelha. Aliás, eu gosto mais do outro. Eu gosto do vermelho. Ó, só pra tirar mesmo o pó dos cílios. Assim, ó. Esse rímel aqui, ó. Essa é a máscara alonga e define. Porque eu não acho que alonga, não. Eu acho que só define. Ó. Embaixo também um pouquinho. Não passei sombra, não passei nada. Ó, só assim, bem de leve. E vamos passar o blush mosaico. Que eu amo. Da abelha também. Só assim. Tá ótimo pra mim. O blush, nós vamos passar o blush mosaico. Ó. É aquele iluminador. Blush iluminador. Olha só. Ele é lindo esse blush. Lindo de morrer. Vou pegar aqui o pincelzinho. Passar um pouquinho assim. Ele é muito sutil, sabe? Só na maçã, assim, ó. Essa espinha, tô cuidando dela. Toda noite passando gel citativo. Só assim. E vou passar um batonzinho bem. Porque não dá pra sair sem máscara, né? Vou passar aquele batom verde da Glove Colors. Que fica rosa na boca, olha só. Vou passar ele. Ele é lindo. Ele fica muito naturalzinho. Daqui a pouco a cor começa a aparecer. E pronto, amiga! Aí vou passar uma serinha nas minhas unhas, ó. Cera pra cutícula. É da abelha também. Toda vez que eu me arrumo, termino de me arrumar, eu passo cera assim, ó. Em toda a minha cutícula. Antes de dormir, eu também passo. Porque pra hidratar as cutículas, eu não tiro cutículas. Você sabe. É o Instagram, quem segue lá, sabe. Que eu não tiro mais cutícula. E aí eu passo serinha todo dia, de manhã e à noite. Hoje eu vou pintar minha unha. Em nome de Jesus, que eu ia pintar ontem e não pintei. Olha meu lacinho. Olha esse lacinho. Vocês sabem muito bem de onde que é. Ou não. Ou sabem. Ó, passei em tudo aqui. E pronto, amiga! O batom aqui já aparecendo, ó. Aquela corzinha bem sutilzinho. Eu vou esperar ele pigmentar um pouquinho. E daí eu vou passar o cotonete. Vai ficar só a corzinha. E aí eu vou sair com a máscara, né? Tem que sair de máscara. E pronto, amiga! Esse foi o vídeo de hoje. Na verdade, foi o vídeo testando, né? Esse serum maravilhoso aqui da Renovil. Então aproveitei. Já fiz aí uma rotina durante o dia. Cuidados mais make. Que eu faço geralmente durante o dia. E eu gosto muito dessa make aqui. Nada. Uma make que... Make de nada. Mas olha, muito aprovado. Esse serum renovador celular da Renovil. Muito aprovado esse serum. Eu amei. Ele absorve muito rápido. Não deixou a minha pele pegenta. Adorei. Vou seguir aí usando. E vou dar o feedback pra vocês lá no Instagram. Então vocês vão lá pro Instagram, tá bom? E esse foi o vídeo, amiga! Deixa o like do amor se vocês gostaram. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Ah, se eu me inscrevi hoje. Seja muito bem-vindo, meu amor. Seja muito bem-vindo. Que você venha pra ficar, tá bom? Beijo no coração lindo, maravilhoso, cheiroso. Que eu quero socar o meio da cara de vocês. E a gente se encontra amanhã no próximo vídeo, amiga. Seremos juntos aqui novamente. Vai no Instagram pra gente conversar um pouquinho mais, tá bom? Beijo e até amanhã.